Música Muito boa tarde pra você, meio dia e 55. Moradores de vários bairros de Taubaté tentam se recuperar do susto dos prejuízos causados pela chuva de granizo registrada ontem à noite na cidade. Hoje pela manhã, a repórter Cátia Silva e o cinegrafista José Sobral percorreram alguns bairros afetados. Cláudia é uma das muitas vítimas da chuva que atingiram a cidade de Taubaté na noite desta quinta-feira. O muro da casa onde mora no bairro Gurilândia não resistiu à força das águas. A dona de casa perdeu quase tudo. Só restaram essas roupas. Ela ainda não conseguiu contabilizar o prejuízo. Nossa senhora, quase que eu morro do coração, quase que eu tive um infarto. Nossa, foi só por Deus. Foi Deus mesmo que nós nascemos de novo, porque foi só Deus mesmo. Foi só Deus. Atrás da residência, há um córrego que transbordou. Segundo vizinhos de Cláudia, em pouco tempo, muitas casas foram atingidas. Os donos dessa casa moravam aqui. Havia três dias. Este comerciante também teve imóveis e eletrodomésticos danificados. O jeito foi improvisar. Ele passou a noite nesta cadeira, já que não tinha para onde ir. O que não foi, só os cachorros, porque o resto perdemos quase tudo. Televisão, tudo, geladeira, fogão, tudo. E os inquilinos aqui, que tem três inquilinos, perdeu tudo também, tudo total. A força dos ventos fez com que o tanque fosse arremessado para a calçada. A água subiu quase um metro da parede. Lá de fora, dentro de casa, não tinha como ficar, porque a água passou do joelho. Outros bairros da cidade também sofreram com as fortes chuvas. Um deles foi o Jardim Jaraguá. Algumas árvores caíram e, felizmente, por muito pouco, a banca do Sr. João não foi danificada. Não ocorreu nada de dano na banca. Sabia que ia cair, devido a estar já morta, danificada por baixo, raízes públicas. Os semáforos localizados na rua Amador Bueno da Veiga, bem próximo à banca de jornal, também foram danificados. A chuva também atingiu a grade do horto. A nossa reportagem esteve com o chefe da Defesa Civil de Taubaté. Segundo ele, a chuva que atingiu a cidade não estava prevista. Foram registrados 31 milímetros de água, o esperado para três dias de temporais constantes. O que mais impressionou a Defesa Civil foi a chuva de granizo, que atingiu alguns bairros. Algumas casas ainda são de construção muito simples, muito humilde. As telhas são de brasilite. Então, essas pedras acabaram quebrando e danificando muitas casas. Acabou inundando as casas, chovendo dentro, estragando móveis de alguns moradores. E telespectadores da Band nos enviaram várias fotos dos estragos causados pela chuva de ontem à noite. Segundo a Defesa Civil, foram registrados alagamentos e queda de granizo. Olha só, nos bairros Sítio Santo Antônio, Parque Três Maria, Chacra Silvestre, que a gente viu aí na reportagem. Olha só a quantidade de pedras de granizo. Segundo a Defesa Civil, há relatos de moradores de que as pedras tinham o tamanho de uma maçã. Inacreditável, né? Houve também queda de árvores em cinco bairros, entre eles o Jaraguá, como também a gente viu na reportagem da Cátia e do José Sobral. Na estrada que liga Taubaté a Tremembé, teve queda de postes com a força dos ventos, que chegaram a 80 km por hora. A IDP Bandeirante disse realmente que a rede elétrica sofreu danos com a queda de galhos de árvores sobre a fiação. A empresa também informou que a quantidade de equipes foi reforçada para tentar atender tanta ocorrência. Mas os moradores que tiverem algum problema, falta de energia, podem comunicar a Bandeirante pelo telefone 0800 721 0123. A Defesa Civil faz ainda hoje um levantamento sobre as famílias desabrigadas e desalojadas em Taubaté. Em nota, a assessoria disse apenas que na Chacra Silvestre, onde nossa reportagem esteve, há duas famílias que tiveram de ser retiradas das residências e foram levadas a casas de parentes. A Prefeitura vai oferecer assistência a todos os afetados. Bom, segundo os meteorologistas da SUMAR, foi uma frente fria que ajudou a formar nuvens de tempestade ontem. E para hoje, a expectativa é de novos temporais. Segundo a Defesa Civil de Taubaté, o volume esperado de chuva é de 10 milímetros. Só para se ter uma ideia, ontem eram esperados 9 milímetros e choveu tudo isso, né? 31 milímetros. A chuva esperada para três dias. Veja aí os detalhes da previsão no mapa. A frente fria está parada e é ela que deixa o tempo um pouco instável na região. Haverá períodos de melhoria, sol, o tempo fica um pouco abafado, mas as temperaturas não sobem tanto. E a tendência para o fim de semana é também de tempo instável. Hoje, as máximas na Serra da Mantiqueira não vão passar dos 25 graus. Nos 26 em Jacareí e Taubaté, 28 em Aparecida e 31 graus em Ubatuba. E agora vamos falar de criminalidade. Bandidos aproveitam a data de pagamento para escolher vítimas de assalto. Só no centro de São José dos Campos foram registradas cinco ocorrências do tipo em um único dia. E a preferência dos criminosos é pelos aposentados. A idosa de 75 anos ficou muito abalada e não quis falar sobre o furto. A filha dela, que prefere não mostrar o rosto, a acompanhava no supermercado. Ela conta que a ação do bandido foi rápida e diz que não entende como ele conseguiu abrir a bolsa da mãe. Ele levou 300 reais, o cartão de crédito e os documentos. Ele foi infiltrando ali perto da gente, no meio da gente. Então estava ela com a minha filha e quando eu cheguei ele vinha, vinha no corredor. E quando ele me viu ele disfarçou e aí só que daí a gente também não deu importância. Porque ele é tão idoso, tão idoso, que você não tem noção. Tão idoso que você fala, ele não vai roubar você. Não vai fazer mal nenhum. O bandido conseguiu ainda usar o cartão de crédito da vítima para sacar 900 reais e gastou quase 500 reais em uma drogaria. Isso porque no cartão da aposentada havia um papel colado com a senha, para que ela se lembrasse dos números na hora de ir ao banco. Porque lá dentro eles não deixam a gente digitar a senha para ela. Aí a gente anota no papel e ela vai lá para dentro. Só que esse dia o banco estava muito cheio. Conforme estava muito cheio e deu confusão, deu briga, aí a minha filha saiu para fora com ela. Deixou ela, aí ela pegou do jeito que ela estava com o cartão e a senha na mão, ela enfiou na bolsa e saiu. O caso aconteceu por volta das 3 horas da tarde. As vítimas acreditam que os bandidos já estavam de olho quando elas saíram do banco. Antes de vir aqui para o supermercado. Quando que você subiu, ia imaginar também que dentro do supermercado ia acontecer isso. E ela disse, você fala, mas é uma bolsa grande. Não é. É uma bolsa pequena que ela carrega na frente. E ela não estava sozinha. Ela disse, ah, mas estava sozinha. Não. Estava eu, a outra minha filha, mais duas netas junto comigo. E ninguém viu nada. Ninguém viu nada. Ele entrou e se faz de muito bom, de muito educado. Pede licença para você, para chegar até onde ele quer chegar e depois que ele sair de perto de você, ele já te levou. Segundo o delegado do primeiro distrito policial, que fica próximo ao local do furto, essas ocorrências acontecem com mais frequência nas vésperas de feriados e perto do dia do pagamento de salários e aposentadorias. Geralmente, ela age em dois. Ela coloca sempre atrás do alvo uma pessoa que não desperta atenção, uma pessoa de idade, uma mulher bem vestida, para que no primeiro momento que se tenta abrir o zíper dessa bolsa, a pessoa pode sentir algum tranco, alguma coisa normal, e ele vai olhar para trás, ele vai ver uma pessoa de idade, ele vai ver uma senhora bem vestida, e isso não vai despertar a atenção do mesmo. Em um único dia, a delegacia já chegou a registrar cinco ocorrências como essa, só na região central da cidade. Mas o delegado afirma que não se trata de uma única quadrilha. Eu acredito em casos esporádicos, são pessoas que uma age num determinado ponto, outra age num determinado ponto, sem nenhuma ligação entre esses autores. A seguir aqui no Banho de Cidade tem a história do menino Anderson Gabriel, de quatro anos, de caça-pava. Ele sofre de uma doença rara e agora vai receber tratamento em casa. Uma em quatro. Um ano de quatro. Um ano de quatro. Tchau.